Você que está acompanhando o programa da comunidade, não me deixa aqui não. Manda foto pra gente, pro nosso WhatsApp, a gente vai mostrar aqui daqui a pouquinho, viu? Olha, a gente traz uma notícia agora pra você que na noite dessa sexta-feira o Batalhão Ambiental da Polícia Militar resgatou um peixe boi na comunidade Terra Nova, no Careiro da Várzea. Os moradores da área encontraram o animal machucado e acionaram a polícia. O peixe boi já foi entregue ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. É realmente importante a população ficar atento a esses animais aí, que geralmente saem do viveiro, ficam ali em área que não é muito propícia a eles. E aí eles ligaram pra polícia, já fizeram resgate do animal, essas imagens aí que aparecem na sua tela. E ele foi levado para o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o IMPA. Eles têm ali um viveiro, um dos peixes bois, que servem também pra estudos. A gente muda de assunto agora e traz uma informação sobre o caso do taxista. A gente volta a bater nessa tecla que tem sido comum esse tipo de violência a essa categoria aqui na capital. Na semana passada, um taxista, ele foi morto por uma dupla de criminosos também, no qual um adolescente foi quem cometeu o crime, né, informação, segundo a polícia, isso na semana passada. Né, que o adolescente mais uma mulher, eles pegaram carona, né, fizeram aí uma corrida com o táxi. Né, e aí na hora deles chegarem lá no destino, Ah, eu quero ficar ali no coroado, ali na zona leste. E aí o trabalhador que estava trabalhando na madrugada inteira, deixou os dois. Na hora de pagar, os dois não tinham dinheiro. E claro, né, que o taxista precisa receber aquele serviço prestado. E houve ali uma confusão, uma discussão, teve agressão. E aí, no momento, o adolescente acabou golpeando o taxista com uma faca no pescoço. Ele chegou aí pro hospital e lá não resistiu aos ferimentos e morreu. E hoje, a gente traz uma nova história, mais uma vez, de um taxista. Um casal se passando por passageiro, entrou no táxi, né, também querendo aí uma corrida oferecida pelo taxista. Houve também essa mesma confusão, uma tentativa de assalto, o dinheiro e o celular do taxista foram roubados. A gente vai trazer as informações desse caso aqui na tela da comunidade. Vem comigo. Raimundo Francisco Viana, de 60 anos, foi esfaqueado durante um assalto em Petrópolis, na zona sul de Manaus. Foram duas pessoas que se passaram por passageiros. Eles fizeram abordagem na rua Bernardo Miquiles. Enquanto diziam o destino, eles pararam em uma outra rua. Foi por volta das três da tarde que tudo aconteceu e foi exatamente aqui, na Rua Nova, também em Petrópolis, que a dupla tentou levar o táxi de seu Raimundo, mas não conseguiram. Eles ainda tiveram uma briga corporal, onde o seu Raimundo levou várias facadas. Eles conseguiram levar uma quantidade em dinheiro e também o celular da vítima. Hoje ele teve Deus, né, pra guiar ele. Teve gente pra acudir ele. Mas amanhã a gente não sabe, né? Então é isso que eu quero. Hoje meu pai tá bem. A gente não sabe, dia de amanhã. O taxista foi socorrido pelo SAMU e levado ao hospital 28 de agosto e se encontra em situação estável. As câmeras de segurança desta escola devem ajudar a polícia a identificar os bandidos. Este foi o segundo assalto a taxista registrado em menos de três dias. Só este ano, quatro taxistas foram assassinados. A história se repete mais uma vez, né? Por pouco, né, esse taxista de 60 anos não foi morto, mas foi um susto pra família. E a gente traz agora a notícia de que a polícia prendeu a dupla de criminosos. Josinaldo Teixeira Barbosa, de 28 anos, e a Aline Carolina Gomes Ferreira. Essas fotos que aparecem na sua tela, de 25 anos, eles foram presos na madrugada de hoje, suspeitos de assaltar e esfaquear o taxista. Com os dois, a polícia prendeu também a faca utilizada no crime. Josinaldo e Aline, eles foram encaminhados ao primeiro distrito de polícia e depois eles devem ser levados a presídios aqui da capital. Graças a Deus, a polícia, né, conseguiu encontrar os dois a tempo e não deixar esse crime impune. E a gente ressalta também que a informação que a nossa produção tem é que os dois estavam drogados no momento em que a polícia abordou a dupla de criminosos. Então, o que a gente geralmente comenta aqui na comunidade é que a sensação que as famílias têm é de impunidade, é de que o crime realmente fica impune porque esses suspeitos cometem, né, tira a vida de um trabalhador ou então dá um susto como esse, né, o taxista tá em estado grave no hospital, a família tá em pânico e o crime fica impune. Graças a Deus, a polícia conseguiu prender essa dupla de criminosos a tempo e eles vão responder pelo que eles fizeram, né, porque no momento em que eles pensam em pegar um táxi, né, planejam esse tipo de crime, eles também têm que saber, tem que estar, eles têm que, eles precisam estar cientes da consequência, porque a consequência de crime como esse é cadeia e eles vão direto pra cadeia porque a polícia autuou os dois. Sabe o tipo de crime, diretor, que eles vão responder? Tentativa de homicídio, a dupla vai responder por tentativa de homicídio, então tem que pensar duas vezes no momento de abordar, cometer o crime porque a polícia não brinca não, meu camarada, quando ela pega, aí o bicho pega. Então eles vão responder por tentativa de homicídio, estavam drogados e graças a Deus mais um crime aí respondido, né, eles cometeram roubo também, devem responder com certeza pelo crime de roubo também, né, forte e legal de arma porque eles estavam armados, né, ainda que seja uma arma branca. Tudo isso aí a polícia vai verificar na hora de colocar ali o crime no qual eles vão ser autuados. Continuamos falando de polícia porque agora a gente traz uma informação aí que 20 quilos de droga do tipo escangue foram apreendidas. 20 quilos apreendidos pela polícia, a droga vinha do município de Tabatinga e uma pessoa acabou presa. Quem foi lá conferir é a repórter Priscila Mello, aqui na tela do programa da Comunidade. Priscila? Raimundo da Costa de Souza foi preso na noite dessa segunda-feira no porto de Manaus. Com ele foram apreendidos 20 quilos de maconha do tipo escanque e em depoimento o preso disse que pegou as drogas em Santo Antônio do Içá com um colombiano da região. Essa seria a segunda vez que ele estava trazendo as drogas para Manaus. O caso já está sendo investigado há 20 dias e durante esse trabalho a polícia descobriu que essas drogas pertenciam a uma quadrilha que roubava carros aqui em Manaus e mandava para Tabatinga como forma de pagamento dos entorpecentes. E descobrimos que havia uma ligação dos ladrões de carros aqui de Manaus que encaminhavam os veículos para Tabatinga, Maraã e recebiam droga, faziam também o tráfico de droga aqui em Manaus. Isso culminou com uma investigação, pedimos apoio do DENARC, do Dr. Paulo. E ontem já apreendemos essa quantidade de droga, cerca de 20 quilos e o preso que na verdade é a mula, estava trazendo a droga porque possivelmente um veículo já foi lá para aquela região. As investigações, inclusive da delegacia de roubos e furtos de veículos estão muito avançadas, possivelmente nos próximos dias serão pedidas as prisões preventivas de toda essa quadrilha responsável pelos roubos de veículos aqui em Manaus e que fazem essa remessa de entorpecentes aqui, no momento em que o DENARC entra nas investigações para chegar nesses colombianos e todo esse grupo criminoso que está conseguindo mandar entorpecentes aqui para Manaus. Raimundo tinha a função de mula, que é quem transporta as drogas e ontem a polícia recebeu essa informação de que ele estaria trazendo as drogas como pagamento desses veículos que foram roubados aqui em Manaus. A polícia vai continuar as investigações para prender a quadrilha e também tentar recuperar esses carros que foram roubados. Os 20 quilos de drogas está avaliado em 160 mil reais. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e vai ser encaminhado ao Centro de Detenção Provisória na BR-174. Priscila Mello para o programa agora. Obrigada Priscila. Olha só, mais uma ação criminosa interrompida pela polícia e vale lembrar que é um dos motivos que tem contribuído. O tráfico de drogas tem contribuído para o aumento da violência na capital. Motivo esse que até fez com que o taxista, né, que a gente trouxe o caso anteriormente, O casal abordou o taxista aí, roubou o celular, roubou o dinheiro, tudo para usar entorpecente. Mais uma ação impedida pela polícia aqui na capital amazonense. Olha, a gente muda de assunto, né, lembrando sobre esse assunto, você confere os detalhes completos do programa da comunidade. Hoje às 6h20 no Jornal em Tempo e também é transmitido pelo Facebook em Tempo Real. Então dá para você acompanhar também tudo o que acontece, você que mora aqui em Manaus, em outro estado, até mesmo em outro país. São 12h40min, a gente encerra o programa da comunidade de hoje, nesse feriado da Proclamação da República, Com fotos dos telespectadores que participaram na edição de hoje e também com o hino nacional na tela agora, Na tela do programa da comunidade de amanhã. Eu espero você aqui de volta e lembrando, o ganhador do agora premiado, o Bibicel, A nossa produção vai entrar em contato, então aguarda aí que seu telefone vai tocar, viu? Amanhã a gente mostra quem foi o ganhador. Um beijo, até amanhã. Amém. 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 Amém.